Agora vamos falar sobre o tamanho da cache. Quando a gente começou a estudar os conceitos de hierarquia de memória, a gente viu que quanto mais rápido a memória é, mais caro vai ser o seu custo por bit. E, consequentemente, a gente vai ter uma menor quantidade de armazenamento, porque é muito caro. Então, isso aqui vai ser impactado na cache. Quanto mais dado a memória cache ela conseguir suportar, mais caro ela vai ser. E o tamanho da cache também vai impactar na velocidade. Então, a gente diz que cada dado da cache é uma linha de cache. Então, quanto maior a quantidade de linha de cache, mais verificações a gente vai ter que fazer para encontrar um dado que está querendo ser acessado. Então, isso aí acaba levando tempo para verificar se ocorreu um cache hit ou não. Isso aí também vai depender da função de mapeamento. A gente vai ver um pouco nessa aula e na próxima a gente vai estar explorando com maiores detalhes.